Oi, tudo bem com vocês? Então, no vídeo hoje a gente vai jogar de novo o Mushroom Ways, acho que é assim que fala. Enfim, vamos ao vídeo. A gente limpou a cozinha em silêncio, o Michael guardando o resto da torta e eu lavando a louça. Estando aqui nessa cabana, eu me pergunto como que ele tem água. Talvez eu pergunte pra ele mais tarde. Então, obrigada pelo jantar, sem problemas. Ah, e por favor, fique com a cama à noite. Mas, ah, você é meu convidado e eu sou o dono da casa. Fica com a cama, ok? Obrigada, Michael. Eu vou embora na manhã. Michael ficou quieto, olhando para o chão. Com seu cabelo fora do rosto, eu finalmente conseguia ver suas expressões. Ele parece triste. Tá tudo bem? Eu preciso da sua ajuda, óbvio. Mas, eu teria que ir em alguma hora. A cauda dele ficou balançando. Sim, eu vou te levar pra casa amanhã. Eu suspirei em alívio. Obrigada, Michael. Eu vejo você de manhã. Sim. Boa noite, Jobilson. Boa noite, Michael. Ele parece muito feliz de estar falando isso. Me joguei na cama do Michael, ficando confortável sobre o cobertor. Michael estava juntando alguns cobertores para fazer uma cama improvisada ao chão, em frente ao fogo. Hum, hum, cogumelo assado. Ele tinha uma coleção impressionante de itens de malha. Um ninho confortável se formando ao centro da sala. Meus olhos seguem no seu rabinho. Agora, ao ar livre, ele balançava e balançava. Parece um gatinho. Eu sinto foto do Robilson. Robilson. Agora, de estômago cheio, o sono veio rápido. Eu nem percebi o quão cansado estava. Eu fiquei ouvindo o suave queipar do fogo. Minha visão começou a escurecer. Ai, caralho. Que... Boa noite, Jobilson. Moço, pelo amor de Deus. Esse é o fim do dia 1 de Machuas, demo. Eda, acabamos. Agora vamos atrás dos outros finais, a parte mais difícil. Agora, gente, eu revê os outros finais. Para isso, eu vou carregar esse seio aqui. Na hora que ele pergunta se a gente quer jantar com ele, o que acontece a gente dizer? Não. Ignorei a voz suplicante no fundo da minha cabeça, fortalecendo minha determinação. Estranhamente, no segundo equipe de decidir, a leve estática que embaçava meus pensamentos clareou instantaneamente. Apenas substituída pela necessidade urgente de voltar para casa. E... Ixi. Michael fica quieto, apertando minha mão antes de afelchar. Eu vejo. Se é isso que você quer? Mas você realmente tem certeza? Sim, é o que eu devo fazer. Suas orelhas se abaixaram com as minhas palavras. Vamos escutar assim. Nossa, vamos escutar muito bizarra. Meu Deus. Ele dá uma risada vazia, a boca contorçando em uma careza torna. Certamente, certamente você não se importaria de sentar para uma refeição rápida. Apenas uma mordida. Mesmo. Por favor. Meu Deus. Você realmente tem que ir. Sim, sim, sim. Na verdade, jantar soa realmente, realmente legal agora. Sim. Michael olhou para mim como se procurasse algo. Finalmente ele suspirou em derrota. Tudo bem. Eu acho que eu não posso te deixar aqui. Não mais. Deixa eu te levar até lá fora. Michael me conduziu até a porta dos fundos, abrindo-a enquanto se desviava para me deixar sair. A brisa fria percorria meus braços. Eu me virei para ele pela última vez. Ah, obrigada de novo. Por tudo. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para as árvores atrás de mim. De nada. Tenha cuidado na sua volta. Me desculpe. Não tem muito mais o que eu posso fazer por você. Ele tem sido nada além de gentil. É estranho para uma despedida, mas eu estava muito preocupado pensando em voltar para casa para me importar. Olhei para a floresta, as sombras projetadas pelo luar causando uma exceção em mim. Você se importa em mim dar algumas direções com uma vantagem? Michael olhou para mim finalmente. Então eu paro ao horizonte com uma inclinação de queixo. Continuindo nessa direção. Você encontrará uma trilha que o levará direto para casa. Assinei para ele enquanto ele fechava a porta. O mecanismo fechando com um clique. Fiquei parada por um momento. Questionando se havia tomado a decisão certa ou não. Com certeza não. Você vai morrer. Outro pensamento urgente me obrigou a sair. Esse não é o lugar para mim. Eu tenho que ir. Já era tarde demais para voltar. Então reuni minha determinação e fui embora. Eu andei. E andei. As árvores se misturaram depois de um tempo. Eu deveria estar com medo ou preocupado. Mas isso parece certo. A escuridão que me cercava era muito reconfortante para eu me sentir em perigo. Coitada. Ela ia ser morta por um urso. Minha parceira direção que o Marco me mostrou há muito tempo. Meus pés voluntariamente carregando meu corpo para um lugar específico. Oxe. Algum lugar especial. Fudeu. O destino final. Aqui. O canteiro de colunas que havia pisado antes. Minha filha. Eu deveria estar aqui. Já era família. Eu sempre deveria estar aqui. Eu deitei na terra fria e molhada. E fechei meus olhos. Que? Não há muito o que eu pudesse fazer se a floresta tivesse apostado em você. Pagalone. Eu gostaria de ter encontrado você mais cedo. Dima bem, Jubilson. Final 1. Sono pacífico. É isso, família. A gente dorme para sempre. Adorei esse final. Agora, para esse final, o que eu tenho que fazer? O misericórdia. Dessa vez eu peguei a tortinha dele de carne. Dessa vez. Essa parte aqui. E... Ok. Eu tenho que surtar novamente. Calma, não passa mal. Pô, meu Deus. Monstro. A gente já... Acho que a gente já viu na outra vez, né? Vamos falar muito a tortura. Ai, ai, Lucy. Agora, o que a gente pode fazer? Meus olhos pousaram na cesta da mesa de cabeceira. Agulhas brilhavam. Grosso. Deixá-las ali mesmo. Indefeso. Enfrentei Michael quando ele se aproximou. Eu não consegui parar de olhar aqueles olhos. Esóolho. Eles pareciam arregalados de pânico. Ok. Me escuta. Tudo vai ficar bem. Fica longe de mim, só ver a razão nova. Jô Bilson, calma. Por quê? Você me odeia tanto assim? Não podemos simplesmente começar de novo. Eu balancei minha cabeça e minha afastão. Apenas me deixei sair. Eu não quero estar perto de você. Nossa, Jô Bilson, calma. Gente, Jô Bilson foi traduzido para o trabalho, filha. Michael parou de avançar. As mãos empunham ao lado do corpo. Ok. Tudo bem. Eu vou deixar você ir. Apenas... Que susto do caralho. Irmão. Calma, mano. Eu vou deixar você ir, sim. Mas primeiro... Vou estar mandando seu carro. Eu gritei quando seus braços me envolveram. Tudo que eu podia fazer era ela torcer, só a perder. Eu podia sentir algo apertando minhas pernas. Ele agarrou meu queixo e me forçando o olhar para o seu rosto. Me solta. Me deixa ir, Michael. Estático. Tudo que você pediu eu ver era estático. Meu corpo foi contra a minha vontade quando me afrouxei contra ele. Como uma boneca de pano, enquanto seus olhos perfuravam diretamente as mãos. O sorriso de Michael era maníaco. É isso, vagalão. Peguei você agora. Você vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Claro. Claro, tudo vai ficar bem. Com o que você tem que se preocupar de qualquer maneira? É apenas seu querido e doce amigo, Michael. Um Michael confiável. São e salvo, Michael. Ele é tudo o que você precisa? Isso mesmo. Acomode-se, vagalão. Eu vou cuidar bem de você. Eu prometo. Eu choro, irmão. Calma. Não posso ter um verdadeiro você. Mas eu vou fingir de bom grado. Se isso significar que eu vou ficar com você... Eu não vou chorar. Eu não vou. Eu não vou chorar. Não. Não, isso é só um jogo. É só um jogo. Seu nome é Jabilson. Você vive na floresta com seu melhor amigo. Michael. Você ama Michael. Ele ama você. Você nunca teve um trabalho. Eu nunca tive. Você nunca deixou a floresta. Você nunca teve uma casa em meu carninho. Você já está em casa. E aí, vagalão. Quer me ajudar com o jantar hoje? Aham. Claro que você quer. Ai. Final 3. Brincando de fugir. Nossa, eu amo. É isso, meu povo. Aparentemente, isso é por... Se você gostou desse vídeo, curte. Sei lá. Ai, sei lá. Eu não acho que é certo o que ele fez. Mas eu também sinto um pouco de dó por ele. Também nem sou eu, né? A minha personagem. Ela que se vira aí com esse encosto que ela adquiriu. Foi uma delas. Eu espero que o criador faça mais episódios desse jogo. Eu quero ver mais. Eu acho que vocês também querem, né? Eu vou estar aqui para não ver quando sair. É isso. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Olha só, agora eu estou, tipo, notizando. Uuuuh, você vai se inscrever no canal. O meu filho lindo está aqui. Eu comprei um sorvete. Dei a ele um geladinho aqui. Olha, tá aí a cama, tá? Eu consigo botar todo dia. Você é maluco, Everton? Nem assim, não. E nem me engasga. Não. 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 Não.